E aí pessoal, tudo certo? Eu espero que sim E vamos que vamos Enfim, vamos Vamos no que interessa, né? Então, começou a hoje, né? Hoje, que dia que é hoje? Quanto foi? 17? 18? Hoje é 19? Eu acho que é 19 Se não for, eu corrijo depois ali Estou até perdido, não sei se é 18 ou 19 De abril de 2018 Não, é o dia do índio, né? É dia 19, é isso aí mesmo É... Vamos lá Agora ficou bem mais Bem mais complicado aí pra quem Gosta de dar um grauzinho, né? Quem gosta de empinar Ó Fazer aquela loucurinha básica no trânsito Porque antes Era só infração, né? O agente de trânsito te pegava Te autuava E você ia Pra casa Né? Pra casa Beleza Agora não Agora é crime Lógico O cara não vai ficar preso Porque é de 3 a... É de 6 meses a 3 anos, né? De 6 meses a... É de 6 meses a 3 anos Então Vai ficar preso, 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 preso Mas complica, né? Quem gosta daquele grauzinho E... Agora continua as multas Suspensão do direito de dirigir Se o cara for habilitado, né? Se o cara nem habilitado é Só que agora é DP, meu irmão Agora não tem conversa Ó Que não vou entrar no mérito Se o cara tá certo Ou o cara tá errado Cada um faz o que quer Não é? Cada um é livre Pra fazer o que quiser Mas só que Ó Baking Só que Agora complicou, né? Eu particularmente Se eu trabalhasse na rua Um órgão de segurança Como agente de trânsito Eu ia comprar uma câmera Ah, não tenha dúvida Ah, entendeu? Ou uma GoPro Mas... Ou qualquer umas aí Genéricas Hã? Umas 3, 4 baterias Pra dar o turno Aí Ia trabalhar assim, né? Assim como o pessoal Filma A polícia Depois joga no YouTube Ah, olha lá Fui multado pelo retrovisor Fui multado por não sei o que Ó Então você vai lá E só faz o teu serviço Só faz Filma Quem tá fazendo certinho Não vai ter nenhum problema Aí você tá aqui O cara empinou na tua frente Pô, tá gravado Tá registrado E já era Hã? E eu postava no YouTube Ainda pra Pra ganhar uns views Só não aparecia o rosto, né? E eu faria isso, cara Filmava e jogava, ó Esse cara estava filmando Estava empinando Esse cara Estava fazendo manobras perigosas Por outro lado Por outro lado também Ficou melhor, né? Pra quem Acaba Causando um acidente No trânsito Pode chegar até Oito anos Eles vão falar Eles vão falar É pouco Não, é pouco Mas antes Né? O cara pagava fiança E já era Entendeu? Então agora Começa Complicar Um pouco mais Nosso trânsito É muito perigoso Eu vou dizer o trânsito Que é perigoso As pessoas abusam É, cara Abusam Literalmente Abusam Vamos ultrapassar Vai demorar E o cara sabe Que não pode Dirigir e beber, né? Quantas pessoas Morreram Ficaram Inválidas Por besteira O cara quer tomar O suco dele Toma o suco Mas enfim Mas é isso aí pessoal Agora fica a dica Pra quem gosta Dá um grauzinho Agora tá meio complicado Essa tiazinha aí Ela fica anos Vendendo É, não sei O que que ela vende Ali É um docinho Anos, anos Que ela tá ali Põe uma roupinha Pra chamar atenção Cada um se vira Como pode Beleza então pessoal Vou encerrar aqui Vou gravar outro vídeo Ali Com outro assunto Então fica Fica a dica aí Deu o grauzinho Deu o grauzinho É game over agora Um abraço Gostarem do vídeo Dá um joinha Não gostou Muda de canal Vê outro Outro conteúdo Dá uma comentada E vamos que vamos Um abraço pessoal Daqui a pouco Eu vou gravar outro assunto Fui Tchau